Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a margem dos 5%, tá? Mas eu quero ir além, eu quero mostrar para vocês, para vocês, a força do povo quando ele está unido, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê. Então, eu quero explicar para vocês como que um deputado passa a ter medo, ou um senador passa a ter medo do povo quando tem essa união, tá bom? Se você é novo aqui no canal, não me conhece ainda, meu nome é Sandro, eu sou advogado, tá? E aqui não é um canal de notícias, aqui eu estou aqui para brigar por direitos das pessoas, tá? Na condição de advogado. E a pauta que eu vi, a forma que eu vi que eu posso ajudar mais as pessoas é fiscalizando o processo legislativo e fiscalizando as atividades dos políticos. Porque o povo fica muito disperso. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, para que vocês possam entender. Imaginem o seguinte, você entra com um processo na justiça, tá? E é um processo bem complexo. E esse processo vai te ajudar muito. Mas de repente você não tem advogado. E esse processo corre a Deus dará, você não sabe o que está acontecendo, ninguém te passa informação, você só pega o resultado final. Sentença, você perdeu, não foi, não conseguiu o que você queria. O processo legislativo, a forma de instituir leis é a mesma coisa. Está carente porque não tem um advogado para fiscalizar. E é isso que eu estou me propondo a fazer por vocês, é fiscalizar e apontar quem está atrapalhando. A gente precisa de ter um norte para entender o processo legislativo. O processo, como o nome já diz, processo legislativo, é o que cria lei. É aquele que faz as leis. Os deputados e senadores têm que passar por esse processo. O problema é que eles passam do jeito que eles querem. E, como se diz, ninguém fala nada, porque ninguém nunca teve uma união e um foco em ver quem é que está atrapalhando e quem é que está ajudando. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente está brigando para aprovação da margem dos 5%, porque isso vai beneficiar os aposentados, pensionistas, servidores e deficientes. Por quê? Porque você deixa de ser obrigado a pegar um empréstimo a 20% e consegue com a taxa de 1,8%. Então, você consegue pegar com uma taxa bem menor. Então, isso é favorável. Não existe justificativa plausível para falar que uma taxa de juros de 20% é melhor que uma de 1,8%. Isso não existe. Então, a gente está brigando para que seja mantida essa taxa de 1,8% através da margem. Então, o fato é isso. Agora, eu quero mostrar o porquê da necessidade do nosso trabalho. Quando a gente começou, eu e alguns meninos do YouTube nos juntamos e falamos Espera aí, a gente tem que fazer alguma diferença. Eu com o meu conhecimento jurídico e os meninos com a forma de lidar com o público. Então, vamos mostrar o que está acontecendo? Vamos mostrar o que a gente pode fazer? Vamos. Então, a gente pegou um projeto da margem, entrou em contato com o deputado que tinha feito esse projeto e era um projeto que estava esquecido, mas era bom para os aposentados e pensionistas. O capitão Alberto Neto, que é o deputado federal, autor do projeto, nos ouviu e a gente falou, a gente precisa articular para que isso aqui saia do papel e se torne realidade. Então, a gente começou a articular e pressionar ele lá dentro do Congresso e a gente aqui mostrando os caminhos. Então, olha só, qual é o próximo caminho para esse projeto que se torna realidade? Vamos, vamos pressionar quem é o cara da vez. E quem que era? Era o Rodrigo Maia. Então, pressionamos, 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 até que surgiu a seguinte ideia. Vamos pegar esse texto de lei e colocar dentro de uma medida provisória, porque ela já está em urgência. Ela tem que ser votada agora. Mas para que isso acontecesse, a gente precisava convencer o relator da medida provisória, que era o Orlando Silva. O Orlando Silva, deputado federal. Então, precisávamos convencê-lo. Como que ele vai ser convencido se ele não sabe a voz do povo? Nos mobilizamos e mostramos para vocês que o cara da vez era ele e enchemos ele de ligação, o e-mail e falamos, nós queremos isso aí dentro. E ele prontamente ouviu vocês, mandou um vídeo aqui para a gente, quem acompanha viu e falou, olha, eu ouvi o clamor das mídias sociais, eu ouvi vocês e perfeito, eu vou cumprir o que o povo quer. Beleza. Vamos dar salva de palmas para o Orlando Silva. Eu quero mostrar aos parlamentares que nos ouvem, que ouvem o povo. E é esses que a gente tem que demonstrar. Então, o Orlando Silva ouviu e foi para votação na Câmara dos Deputados. E chumbamos a Câmara dos Deputados de mensagens e de informações de que a margem seria necessária. E foi votação unânime. Perfeito. Foi para o Senado. Pressionamos para colocar em pauta log. A gente está conseguindo pela pressão. E qual é o fato? O que tem aqui? Temos que a gente precisava de um relator e o relator já foi escolhido. É o Vanderlan Cardoso, de Goiás. Então, entramos em contato, ligamos com a assessoria, conversamos com ele, explicamos. E ele, prontamente, doutor, vamos ouvir o povo. Vamos manter o texto. Não vou nem alterar. Eu acho que precisa alterar algumas coisas, mas não vou nem alterar para não voltar para a Câmara dos Deputados. Para ir direto para a mão do Bolsonaro. Mas por que ele nos ouviu? Porque estamos com o povo do nosso lado. Ou seja, o povo agora se uniu e tem representantes, não políticos, mas um advogado. Que vai chegar até ele e falar, opa, peraí. Se você não fizer, eu estou mostrando para o povo. Eu estou advogando para o povo. Entendeu? Então, quando o político é bom, ele vai nos ouvir. Quando ele não é bom, ele vai contra. Então, Wanderlán Cardoso, prontamente, vamos manter. E já anunciou que vai manter. Muito obrigado, Wanderlán Cardoso. Só que tem um líder do PDT, que é o Everton Rocha. Eu entrei em contato, expliquei a situação, mas o cara se manteve irredutível. E falou que vai atacar a margem. A margem beneficia os aposentados, pensionistas, servidores, trabalhadores. Mas se não tiver a margem, eles terão que socorrer para pegar empréstimo. A agiota terão que socorrer a empréstimos pessoais que têm taxa de juros de 20%. Então, não apoiar a margem é apoiar os bancos. E esse, o Everton Rocha, já tinha soltado uma nota lá atrás, semana passada. Ontem, ele vem no Facebook e declara novamente que vai apoiar. Então, se o nosso caminho é mostrar o cara que está contra vocês, nessa pauta, não estou falando de todas as atitudes, mas nessa pauta, é uma atitude ruim, é lembrar ele que ele tem que ouvir o povo. Então, o que foi ontem que fizemos? Um mutirão de lives aqui, eu e todos os meninos, para falar, quem está pondo a pedra no angu aqui é o Everton Rocha. É ele. Vamos até as mídias sociais dele, o Facebook, lá onde ele fez a postagem, e vamos deixar o recadinho do povo para ele. E foram quase mil mensagens do povo, falando, mantenha a margem, porque senão você vai ter contra o povo. Mantenha a margem, porque isso é favorável ao aposentado. Tirar a margem é favorável aos bancos. Então, eu me mantenho aqui na mesma linha. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai clicar, vai entrar no Facebook dele e deixa a sua mensagem para ele. Como você acha que um político tem que se manifestar diante de mais de mil comentários negativos colocados pelo povo? Ele tem que mudar o posicionamento. Ou então, em 2022, ele não vai estar lá dentro. Entenderam? Então, o que eu estou mostrando para vocês é, agora o processo não corre solto, a revelia, como a gente diz. Agora tem alguém para fiscalizar. E para a gente analisar quem está a favor e quem está contra. Quem votar a favor, eu vou falar. E quem votar contra, eu vou falar também. Então, o próximo passo aqui continua sendo. Até terça-feira, que é o dia da votação, vamos mandar o nosso carinho especial para o Everton Rocha, falando para ele, olha, essa aqui é a voz do povo. E eu me coloco aberto para o debate com ele. Um debate maduro, saudável, para tentar convencer ele que essa ideia dele está equivocada. A gente tem que apoiar o povo. É do lado do povo que a gente tem que estar, e não do lado dos bancos. Às vezes, talvez até por falta de entendimento, não estou dizendo que ele seja uma pessoa ruim, mas eu me abro aqui ao debate com ele. Para explicar isso, se for preciso de ir em Brasília, eu me coloco à disposição. Se eu vestir a camisa, eu tenho que ir com todas as armas e com toda a fé que eu tiver. Então, eu me coloco à disposição para entrar em contato e conversar. Até lá, vão lá e deixem um recado no Facebook dele. O link vai estar aqui embaixo. O João, o Milton e o Felipe Brito vão estar deixando aí também essa mensagem para vocês. Vamos dar pelo menos uns 5 mil, umas 5 mil mensagens de presente no dia de domingo para ele hoje. Então, quem assistir meu vídeo, tira um tempinho, clica no Facebook dele, vai lá e deixa uma mensagenzinha. Que precisamos manter a margem e que o povo está de olho. Esse é o recado que eu deixei para vocês hoje. É que hoje, vocês não estão mais órfãos quando se fala de processo legislativo. Para quem não sabe também, eu sou o advogado que propôs o 14º emergencial para vocês, em conjunto com os meninos aqui, Felipe, João e Milton Nantunes. Mas eu que protocolei, então, eu estou mostrando que é possível até o povo fazer leis. Então, eu estou mostrando para vocês que, espera aí, a gente pode fazer alguma coisa e o caminho não é só ficar calado e ouvir, não. Beleza? Então, gente, conto com vocês. Eu, sozinho, sem vocês, não sou nada. Sou só mais um advogado. Eu, com vocês, somos juntos. Juntos somos mais fortes. E juntos mostraremos para os políticos que todo poder emana do povo. Só que o povo tem que estar unido. O que os políticos não gostam. Mas, essa pandemia, apesar de tudo, trouxe a nossa união. Beleza? Então, foco, força e fé. Juntos somos mais fortes. Vai lá e manda uma mensagem para o Everton Rocha, líder do PDT, que ele está guardando um carinho de vocês hoje. Beleza? Abraço para todo mundo. Obrigado.